A Câmara dos Deputados 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 Seis, sete reais é o mínimo que a pessoa não passa fome e pode estar enfrentando esse problema da pandemia. O que a gente vê, infelizmente, é que o governo joga do lado contrário. As pessoas não têm recursos, são obrigadas a sair de casa, tentar o ganho bom e aí vai se espalhando vidros. Assim não dá. É preciso a gente ter consciência para poder salvar o nosso povo e matar fome no povo. Então, parabéns pelas centrais sindicais por lançar essa campanha. Essa é a prioridade das prioridades do Brasil. Seis, sete reais já! Obrigado. Zaratini, Zaratini, só um recadinho, Zaratini. Só para dizer, olha, esse auxílio do governo é uma mentira. No ano passado eram duas cotas de auxílio por família. Agora é uma só. Era seiscentos. Hoje, duzentos e cinquenta e alguns recebem cento e cinquenta. Então, não dá para sobreviver, não dá para manter a economia funcionando. É importantíssimo para o Brasil continuar garantindo a alimentação das famílias, do povo, que esses seiscentos reais sejam aprovados. Para isso, tem que botar em votação aqui no plenário. Então, o que nós queremos pedir para o Arthur Lira é para ele colocar em votação. Seja democrático, deixe os deputados discutirem, que a gente tem certeza que vai melhorar esse projeto. Seja democrático, deixe os deputados discutirem, que a gente tem certeza que vai melhorar esse projeto. Seja democrático, deixe os deputados discutirem, que a gente tem certeza que vai melhorar esse projeto. Seja democrático, deixe os deputados discutirem, que a gente tem certeza que vai melhorar esse projeto. Seja democrático, deixe os deputados discutirem, que a gente tem certeza que vai melhorar esse projeto. Obrigado.